E aí pessoal, bora lá pra nossa lição de hoje, hoje a gente vai fazer aqui a nossa página 16, continuação da página, né, a escrita parte 2. Hoje eu estou sozinho aqui porque a Sara ainda está em horário de aula, mas vamos lá, a gente vai estar lendo as frases aqui, copiando no caderno, se você está com o seu caderno aí, com a sua folha que você anota, essa prática, né, da escrita, vamos lá, vamos começar. Bom, a gente vai para a primeira, as frases da parte de baixo da nossa página. Vou estar lendo já aqui, primeira frase, saishou kara yominaosu, saishou kara yominaosu, yominaosu é reler, reler a partir, esse kara aqui vai falar a partir de onde, saishou kara, saishou kara é desde o começo, então vou reler desde o começo, yominaosu, né, é, bom, como é que seria o saishou? O saishou kara yominaosu é aquele candido, o mais lá, né, que você faz um hi aqui, faz um it, desceu na esquerda aqui, faz um mimi aqui na esquerda, ó, saishou kara yominaosu, o shou é o kanji de hajime, você faz, pensa em fazer o ne, só que na última traça aqui, você faz um tracinho a mais aqui, ó, primeiro, e depois um katana, aqui é o shou, saishou kara, aí o yominaosu, o yomi é o gopen, e um uro aqui de vender, ó, aqui é o yo, mi, precisa do mi aqui, tá, yomi, aqui é o verbo ler, né, e o naosu, você faz o ju, o me aqui embaixo, e um, é, como é que fala, um l aqui, né, na, o, su, precisa do su também, yominaosu, beleza, é, saishou kara yominaosu, saishou kara yominaosu, reler desde o começo, desde o início, frase 2, frase 2 tá entrando inteira, tá, assim, é, deixa eu dar uma aumentadinha no zoom aqui, mais legal, depois a frase ali vai ficar bem apertada, sakune no dekigoto, sakune no dekigoto, o dekigoto é um acontecido, algo que aconteceu, dekigoto, sakune no ano anterior, o ano passado, então, o que aconteceu no ano passado, sakune no dekigoto, é, como é que seria esse sakune, é, deixa eu colocar aqui, posicionar melhor meu caderno, hoje eu coloquei o, o meu celular aqui numa posição mais esquisita, é um hi, e aqui é aquela parte do tsukuro, né, você faz o no, o iti, desceu aqui no meio, e os dois traços aqui, aqui você tem o sakune, ele sempre significa que é um antes, né, e o nem, nem, é o do toshi, né, aquele do ano, né, nem, sakune no, que é do ano passado, né, aí o dekigoto, é o de de deru, lembra, o ki, é o ki de kuru, de, de, mesmo, de vir, né, e o goto, é o do shi goto, iti, kuti, faz um iô aqui, passando o traço, né, desceu no meio, e subiu para a esquerda, aqui você tem a palavra de, ki, go, do, de kigoto, o acontecido, o que aconteceu no ano passado, sakune no de kigoto, é, frase 3, frase 3, isento, onaji yosu, isento, onaji yosu, yosu é situação, condição, aparência, alguma coisa assim, né, ele tem vários contextos, né, como está, aquela coisa da situação, isen é antes, isento, onaji yosu é o mesmo de antes, isento, onaji yosu, está do mesmo jeito de antes, então vamos ver como é que é o isen, você faz esse traço aqui e um na diagonal aqui, faz um so, to, depois você faz aqui, aqui você só tem a leitura i, e o zem é o kandidimai, a gente já tem ele também, isen, to, é, o to aqui é porque quando você, você está comparando com algo, você tem que colocar o to com aquilo que você compara, né, é, onaji, onaji é aquele que você faz o cercadinho aqui, um iti e um kuti, né, é, aqui você tem onaji, onaji, aí o yosu, yosu você tem o sama e o kodomu, é, deixa eu ver aqui, é kuti, faz as orelhinhas aqui, um, dois, três, desceu no meio, subiu, aí você faz aqui, esses tracinhos aqui, né, aqui você tem o you e o suu é o kandidimai, o kodokodomu, yousu, isento onaji yosu, o mesmo de antes, né, tá do mesmo jeito de antes, onaji tona, é, isento onaji yosu, você pode falar assim, frase quatro, hatsu yuki ga furu, hatsu yuki ga furu, é a primeira neve a cair, né, a primeira neve do inverno, hatsu yuki, essa expressão aparece bastante na previsão do tempo, tá, hatsu yuki, o hatsu é o kandidi hajime, é, é o ne aqui com esse tracinho a mais, né, você tem que fazer ele, depois o katana, você lê ele como hatsu também, tá, hatsu, aí o yuki, você faz o ame, e aqui você tem o yô, e aqui você tem o yô, é, yuki, hatsu yuki, ficou muito pequenininho o yô aqui, tá, ele não pode ficar maior que o de cima, mas também ele tem que ficar mais ou menos o mesmo tamanho, tá, é, deixa eu fazer melhor aqui, hatsu yuki, hatsu yuki ga, é o ga, né, hatsu yuki ga furu, hatsu yuki ga furu, furu é o cair, né, cair da chuva, o precipitar, né, que a gente fala, né, da neve também, do orvalho, enfim, hatsu yuki ga furu, frase 5, ha-ji-me-te no ryô-kou, ha-ji-me-te no ryô-kou, ryô-kou é a palavra viagem, né, ha-ji-me-te a primeira vez, então a primeira vez viajando, né, a primeira vez da viagem, ha-ji-me-te, como é que a gente escreve o ha-ji-me-te? é o, esse kanji de novo, né, ha-ji-me-te, é o ha-ji, né, ha-ji-me-te, é, ha-ji-me-te no, e aí o ryô-kou, o ryô-kou, você tem o kata, aqui, né, que é o hou, faz o no, o yichi, faz aqui, parecido com o yi aqui, aqui, e aqui, você tem o ryô, e o kou é o kanji de iku, ou de okonal, né, você tem o ryô, ha-ji-me-te no ryô-kou, é, a primeira vez viajando, né, a primeira vez da viagem, frase 6, vamos lá, yon-nen-sei, yon-nen-sei, yon-nen-sei-i-jô-no-hito, yon-nen-sei-i-jô-no-hito, seria as pessoas acima da quarta série, né, seria a quinta, sexta, sétima, oitava, né, vai só até a quarta série, acima da quarta série, yon-nen-sei, como é que é o yon-nen-sei, o yon é o quatro, o kanji da primeira série aqui, né, é todos é da primeira série, o nen é o de ano, e o sei é o aluno, e o nen-sei, né, os alunos da quarta série, e o nen-sei-i-jô, i-jô-je-acima, né, faz esse aqui, o sou, desceu aqui na direita, e o jô-je-o-é-acima, é em cima, e você tem a palavra i-jô, nesse caso, o contexto dela é acima da quarta série, dos alunos da quarta série, né, você tem aquele i-jô também, que você fala no final da frase, quando você está fazendo, por exemplo, pedido no restaurante, que daí você vai falar para o garçom, é só isso, se você falar i-jô, é nada além disso, né, i-jô, mas esse aqui é o contexto de acima, né, acima da quarta série, no hito, então as pessoas que são alunos acima da quarta série, que seria a quinta, sexta, sétima, oitava, enfim, infinito, frases sete, vamos lá, o que está escrito na frase sete, motomo sega takai, motomo sega takai, seria o mais alto, mas o mais alto em estatura, dá o sentido de a pessoa mais alta aqui, né, motomo, como é que seria esse moto? seria aquele sai lá, né, que é o mais, um hito, um hito, faz um mimi aqui, e um nu, mas aqui você vai ter a leitura mo, muito pequeno aqui, to, motomo, motomo, aí o sega, aí o sega, aqui é o de estatura, que é o mesmo sega, do sega, se motomo sega, e aí o takai, que é o alto, né, aqui está dando o sentido de o mais alto, mas já fala que é o mais alto em estatura, takai, takai, motomo sega takai, beleza? E agora a nossa última frase de hoje, que é a frase oito, okina koe de warau, okina koe de warau, o que seria esse okina koe? okina koe seria em voz alta, né, okina koe, aqui é o, tem dois os aqui, né, okina koe, koe você tem o soldadinho aqui em cima, faz essa parte aqui primeiro, para depois fazer essa, fechou aqui, e aqui na lateral, aqui é koe, okina koe, de, que é com a voz alta, que você está rindo, aí agora o, o arau, que é, tá aqui é kamuri, faz aqui da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, parece o ok, aqui, né, o ara, o, que é, rir, o arau, o kina koe de, o arau, que é rir em voz alta, e acabamos a nossa parte da escrita, da página 16, beleza pessoal, ficamos por aqui, amanhã a gente faz o exercício do jeito que tem que ser no livro, e concluímos a página, beleza, fiquem com Deus, e até amanhã, valeu, e aí, A CIDADE NO BRASIL